E a ideia é exatamente isso. Nós precisamos nos encantar com o conhecimento, com o conhecimento que nos leva ao autoconhecimento. Nós precisamos nos encantar também com a música, com a musicalidade, a música de qualidade também nos leva para os céus, nos leva para o encontro com esse divino que há em nós. Nós precisamos nos conectar com a poesia, com a poesia. Às vezes, quando eu me pego fazendo poesia, o jogo, a brincadeira das palavras, procurando trazer significado e encantamento também. Porque é uma poesia como essa que ela leu do Goethe, que é essa obra Fausto, é uma obra absurda, é uma das obras mais completas que eu já li de literatura. Então, que a gente se inspire em estar buscando conteúdos que possam nos empoderar. e aí e aí Obrigado.